O Pará é conhecido como a terra do carimbó, do açaí, da chuva diária, de uma gastronomia de dar água na boca e de um dicionário único. Suas características encantam quem tem o privilégio de conhecer a nossa terra maravilhosa. Mas em muitos casos, alguns turistas acabam ficando sem entender o que o povo realmente está falando. E pensando nisso, eu separei algumas das principais expressões e gírias para esse e seus respectivos significados para te ajudar a conhecer melhor o nosso estado. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Ai papai, diz se alguém está em situação difícil ou até mesmo está ferrado. Aplica na jugular ou aplica na mente é dito quando alguém te conta alguma história difícil de acreditar. Provavelmente uma mentira. Arreda aí ou te arreda é a mesma coisa que afasta, chega um pouco mais para lá. Ache credo é uma expressão de desdém quando alguém não gosta de alguma coisa. Bem não, interjeição que indica surpresa. Bora logo quer dizer vamos, se apresse. Bora embora é abreviação de vamos em boa hora. Capar o gato é a mesma coisa que vai embora, saia daqui. Dá teus pulos quer dizer te vira, resolva seus problemas. Dando passamento quer dizer mal estar causado por estômago vazio, ou seja, fome. Dá uma forra, dá uma contrapartida ou retribuir o favor prestado a alguém. Dá na peça quer dizer manter relação sexual, transar. Deu bug quer dizer que deu defeito ou quebrou. Deu prego quer dizer que quebrou ou inguiçou. De rocha o mesmo significado de verdade ou pra valer, com certeza ou pode crer. E é usado em tom irônico para desdenhar de algo de maneira desconfiada. É o mesmo que tá brincando ou mentira. Eb ou eras é usado do mesmo modo que égua ou caramba. Égua é a expressão de admiração, satisfação, raiva, alegria, espanto, tristeza, enfim. É usado em 99% das frases aqui de nós paraenses. Égua não é uma expressão de decepção com algo ou mesmo que não acredito numa coisa dessas. Eras de ti, disse para alguém que está chateado. Espia é o mesmo que olha, mas de forma irônica. Espoca fora, quer dizer te manda, vai embora, saia daqui. Espoquei de rir, quer dizer caí na gargalhada, ri bastante. Está na pedra, quer dizer que a pessoa não tem relação sexual já há algum tempo. Espia é o mesmo que olhe, observe. Eu choro, quer dizer não tô nem aí, te vira, dá teu jeito. Eu em, é a mesma coisa que eu não, tô fora. Filho de uma égua, é o mesmo que filho de uma mãe. Fiquei de butuca, é o mesmo que ficar na espreita, escondido. Frescano, quer dizer que a pessoa fica fazendo graça, se exibindo. Fulano ou cicrano, é chamado para a pessoa que a gente não sabe o nome. Hum, tá, quer dizer, até parece. Me engana que eu gosto, significa desdém no tom de ironia. Hum, tá cheiroso? É uma forma irônica de dizer conta a outra. Já me vou, quer dizer, tchau, até logo. Já queres? Diz uma pessoa quando a mesma está interessada em alguém ou em alguma coisa. Lá na caixa prego, quer dizer, lá longe, em um lugar muito distante. Lá no canto, quer dizer, lá na esquina. Lá onde o vento faz a curva, se refere a um lugar muito longe. Levar uma pisa, quer dizer, levar uma surra, apanhar do pai ou da mãe. Levou o farelo, quer dizer que a pessoa se deu mal, se ferrou ou morreu. Levou uma mijada, quer dizer, que a pessoa foi chamada a atenção, levou um escovo, um sermão ou uma broca. Mal ouvido, quer dizer, que o menino é desobediente, menino que não escuta os mais velhos. Mas como então, quer dizer, não entendi, me explique, por favor. Mas quando, é o mesmo que tá brincando, expressão negativa de tá quando se discorda de algo. Me erra, quer dizer, pra cima de mim não, vai enganar outro. Muito firme, é o mesmo que muito bom, ótimo, excelente. Muito palha, é o mesmo que muito ruim, devagar ou fraco. Nem te conto, é uma expressão que pra dizer pra pessoa tem uma novidade pra te contar. Nó cego, quer dizer que a pessoa é de má conduta, traquina, pouco confiável. Olha que o pau te acha, quer dizer, tome cuidado, pois você pode se dar muito mal. Pai d'égua, quer dizer, muito bom, beleza, ótimo, excelente, legal. Papudinho, quer dizer que a pessoa é cachaceira, beberrão, alcoólatra. Pegar o beco, quer dizer, sair, ir embora. Peraí, é o mesmo que esperaí. Pior, é o mesmo que verdade. Pira, paz, não quero mais, é o mesmo que parei, desisto, não faço mais isso. Que só, é a ideia de muito, uma função pra dar ênfase a uma expressão. Rasga, é o mesmo que sai fora, vai embora. Sacra bala, é o apelido do ônibus sacramento nazareque com enfeito bala. Sem termo, é dito a pessoa que não tem bons modos, que não sabe se comportar. Só alopração, quer dizer, só apelação. No vácuo, diz-se a uma pessoa abusada que sempre se aproveita das situações. Só o creme, mano, é uma coisa muito boa, melhor parte, uma seleção que existe de melhor. Só te digo, vai, é uma expressão usada pelas mães paraense para repreender os filhos quando esses não querem obedecer. Sumano, quer dizer, compadre, amigo, companheiro. Palavra muito usada pelos moradores da cidade de Cametá. Tá alisado, quer dizer, para uma pessoa que está há muito tempo sem manter relações sexuais. Tá no balde, é o mesmo que tá na mão, tá tudo certo. Tá pagando, quer dizer, que a pessoa está de boquiaberta, impressionado. Tá ralado, quer dizer, tá difícil, tá complicado. Tá safo, quer dizer, tá certo, tá beleza. Tá selado, quer dizer, tá tudo certo, tá confirmado. Tá vindo um pau d'água, quer dizer, tá vindo uma chuva forte, uma tempestade. Te abicora, é a expressão usada pelos jogadores de peteca, como chamamos a bola de gude por aqui, para definir uma posição que dificulte a tacada do próximo jogador. Te aquieta, quer dizer, fique quieto. Te doide, é o mesmo que fala sério. Te orienta, quer dizer, comporte-se, observe seus atos. Te sai, quer dizer, sai de perto de mim, sai do meu pé, cai fora. Te vira, tu não é jabuti, quer dizer, resolva seus problemas, você é capaz. Tô brocado, quer dizer, que a pessoa está com muita fome. Tô na grade, quer dizer, que a pessoa está esperando a sua vez de jogar. Tô na roça, quer dizer, que a pessoa está lisa, sem grana, sem dinheiro. Tômate, quer dizer, bem feito, levou o que merecia. Tu é só o bafo, quer dizer, que a pessoa fala mentira, é mentiroso. Tu é leso, quer dizer, que a pessoa é louca e não tem noção muito das coisas. Tu és podre, é uma expressão usada para falar que a pessoa é fofoqueira, maliciosa ou é sem vergonha. Tu tá bem na foto, quer dizer, que a pessoa está numa situação boa. Ulha, é uma expressão de admiração para se referir a algo que chame a atenção. Vai te lascar, é o mesmo que vá se ferrar. Vou lá embaixo, é uma expressão usada pelos mais velhos, que significa vou lá no ver o peso. Vou me quebrar com aquela gata, quer dizer, vou namorar, vou paquerar com aquela garota. Vou lá dentro. Vou lá dentro.